O pré-carnaval de Salvador já conta com portais de abordagem que vão reforçar o monitoramento de pessoas e o acesso de objetos ilícitos nos circuitos do Santo Antônio, além do Carmo, e da Barrondina. Ocorrências que possam ter havido no circuito são fordadas também na saída. Então esse controle se torna mais efetivo, tanto na entrada quanto na saída. E isso tem ajudado muito no controle da violência no circuito de carnaval. É algo que foi implementado já há algum tempo e vem dando super certo, diminuiu muito a violência na avenida. No Fuzuê, os portais impediram a entrada de tesouras, facas, garrafas de vidro, além de armas de fogo e drogas, com o auxílio dos cães farejadores, que identificam cheiros como os de pólvora. A auxiliar de segurança do trabalho na Cláudia França já percebeu diferenças em relação ao ano anterior. Hoje eu estou trazendo meu filho também e a gente se sente muito mais segura. Serão cinco portais de abordagem e dez isolamentos no pré-carnaval Barrondina e 1.184 policias militares que vão atuar no Fuzuê, Furdunso, Melhor Segunda-feira do Mundo, Pipoco e Habeas Copos até o dia 7 de fevereiro. E aí 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 E aí